No papel, como diabos, o pernudo Sean O'Malley ia parar as quedas do campeão Aljamã Sterling, o melhor grappler do peso galo. Porque vamos combinar que em todas as métricas que olhávamos, a situação não era das mais agradáveis. Pra começar, o striker Piotr Jan, que foi embrulhado pra presente por Aljo no segundo encontro entre eles, botou o O'Malley pra baixo seis vezes. Deu pra entender a disparidade na comparação? Então, insisto, como diabos o O'Malley ia parar as quedas do Sterling, quando o raster olímpico medalha de ouro Henry Serrudo não pôde? Na live antes do evento, disse aqui que o sistema de defesas de queda no MMA funciona muito como a defesa de um time de futebol. Porque o ato de se defender não pode começar nos zagueiros. Se tudo depender de dois ou três caras ali, o time tá morto, vai tomar gol o dia inteiro. A defesa precisa necessariamente começar nos atacantes, pressionando a saída de bola dos adversários pra forçar um erro e recuperar a bola mais fácil. A mesma coisa no MMA. A defesa de quedas não começa na isometria, quando os dois tão ali trocando força. Não é só uma questão de saber onde colocar as mãos, afastar a perna, ter equilíbrio e distribuir o peso do corpo. Se você não quiser cair, o primeiro e talvez mais importante passo é se movimentar. Não parar na frente do wrestler. Estar com os pés rápidos. Bater e sair. Evadir lateralmente. Porque se o cara não conseguir te encontrar, não conseguir encurtar a distância, a tentativa de queda é atirada de forma imprópria. E aí o double leg, por exemplo, assim como a bola no futebol, chega sem qualidade. Não tem modelo melhor do que eu tô falando do que Israel Adesanya, que chegou no MMA sem wrestling e mesmo assim prosperou. Por quê? Porque se move como poucos. Nunca para na frente do adversário. É muito rápido, elusivo. Parece um toreiro. Essa era a maior chance do O'Malley parar as quedas do Sterling. Claro, ser maior e mais pesado também ajudaria ali contra a grade na hora de trocar força e não cair. Mas principalmente a movimentação e a velocidade precisariam estar em dia. Não só isso. Como a dinâmica do casamento favorecia o campeão, que fatalmente iria pra cima pra caçar a queda ativamente, O'Malley ainda precisaria encontrar o queixo do Sterling andando pra trás, provavelmente com a guarda baixa preocupado com as quedas. E mais, de preferência fazer isso tudo antes do quarto round, porque ele nunca esteve numa luta de 25 minutos e provavelmente perderia punch com o passar do tempo. E se eu ainda te dissesse que o cara tava com uma costela trepada que o impediu de treinar um minuto sequer de luta agarrada nas últimas seis semanas e o seu corpo poderia sucumbir logo na primeira queda? Dá pra entender então porque o O'Malley era zebra na proporção de mais de 3 pra 1 lá na stake, certo? Acontece meu irmão e minha irmã que as estrelas se alinharam. Tudo que era pra dar certo deu certo e tudo que era pra dar errado ficou do lado de fora da TD Garden Arena em Boston. O Christian O'Malley não parou quieto e Sterling não o achou. Quando o achou, acabou o primeiro round. E no segundo round, impaciente, afobado pela queda, pela aproximação, Sterling acabou hiperestendendo uma mão esquerda. E quando você hiperestende uma mão esquerda e não acerta o alvo, você deixa o lado esquerdo do seu rosto totalmente exposto pra mão direita do adversário. Exatamente a pesada, a boa do O'Malley contra Takah. O golpe ainda foi retrocedendo no melhor estilo Anderson Silva contra Forrest Griffin e de encontro com o Sterling jogando o peso do seu corpo no golpe. Ele não foi assim, ele foi assim. Duas coisas chamaram a atenção. A precisão do O'Malley, que não é do volume de jogo, mas não precisa ser, porque não desperdiça golpes, acerta tudo que lança. E a noção de espaço do cara, de tempo, de distância. A mão esquerda do Sterling errou o rosto do O'Malley por um centímetro. Ou seja, o cara é uma fita métrica humana. Tá sempre na posição certa. Falando em precisão, na sequência o O'Malley acertou todos os golpes no ground and pound. E o Mark Goddard, amiguinho do Lucas Carrano, parou a luta. Achei sim que poderia ter deixado rolar mais alguns segundos, porque o Sterling tava ali tentando evitar ativamente. Mas se nem o cara reclamou, então segue o jogo. Não sei se vocês sabem, mas o O'Malley tem um pezinho no boxe. Já estreou até como profissional e nocauteou. Na sua juventude, adolescência, o sonho era ser lutador de boxe, não de MMA. Ah, história nesse ponto parecida com a do Francis enganou. Então é aquele negócio, como ele se dedicou demais ao boxe, pro MMA, quando a gente fala de trocar a mão, ele tá numa prateleira acima de 99% dos adversários. O Piotr Jan, que é um pugilista formidável, bem mais curto do que ele, mais formidável, precisou virar grappler. E por isso que o Sterling não podia, de forma alguma, trocar a mão, ficar na curta distância com o O'Malley. Começou até bem, venceu o primeiro round mantendo na longa distância, na distância dos chutes, mas se perdeu nesse jogo da distância e, como eu disse, se afobou. Então o sonho molhado de Dana White se realizou. Começou a era Sugar. O campeão é um rapaz de 28 aninhos, super popular e desbocado. O O'Malley já é o segundo com mais nocautes na história do peso galo, atrás do TJ de Lachó, e o segundo campeão vindo do Dana White Contender Series, depois do de amarrar o Rio. Por isso tudo já chega dando as ordens. Como o Merábido e Valestiville e Henry Cerrudo estão lesionados, entraram até na faca recentemente, o primeiro title shot vai pra Marlon Vera, o sexto do ranking, mas principalmente o único cara que venceu o Sean O'Malley no MMA. Abre aspas. O Chito venceu? A luta foi chata? Provavelmente, mas quero a bunda do Chito em dezembro. Las Vegas, vamos lá. De verdade, acho que ontem nasceu uma estrela em Boston. Foi recorde histórico de bilheteria na arena e 100% do público tava a favor do O'Malley. Pessoal, o mais difícil era achar o queixo do Sterling perante centenas de milhões de pessoas. Isso ele conseguiu. Agora vai da máquina de propaganda do UFC engordar o pato, deixá-lo ainda maior. Então acho sim que vão fazer a vontade do cara e deixar o menino Cody Samhagan chupando o dedo. Quanto a Sterling, como eu avisei aqui no canal, a subida pra divisão até 66 quilos seria devidamente cancelada em caso de derrota. Abre aspas. Se ele me pegou dessa forma, nem posso imaginar o que o Volcanovski faria. Vou ter que pensar com a minha equipe se vou subir mesmo. Bom, pelo menos foi sincero. Que amizade com o Merábido e o Valestiville que sofra. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre a luta principal do UFC 292? Começou a era do chão no mile? Ele vai virar um campeão dominante? Ou vai virar uma estrela de quinta grandeza do UFC depois desse tipo de performance, né? Que tira ele do molde e bota o cara em outro patamar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo se vocês estão empolgados com o futuro de Shannon Omari ou acham que vai ser uma estrela cadente e já já cai. Não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. Por favor, clica na mãozinha positiva antes de fechar a janela que ajuda bastante a gente correr pelo YouTube. E nesse UFC 292 rolou mais uma resenha em que eu vou falar sobre Ian Gary, Chris Weidman e Weili Zeng vs. Amanda Lemus fazer um compiladão dessas lutas importantes e você vai conferir clicando aqui do lado assim que estiver disponível. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.